Bom dia, galerinha de segundo ano. Hoje é um sábado leitivo e a tia, antes de gravar nossa aulinha de hoje, vai falar sobre uma ação que vocês têm que fazer na escola. Na próxima terça e quarta-feira, na próxima semana, nós não teremos aula pelo WhatsApp, pelo YouTube, como a tia grava, como a tia está fazendo hoje, certo? Os alunos, vocês todos, precisam estar na escola a partir das 7 horas, com o responsável, né? Tia, pra quê? Porque o governo do estado quer fazer um diagnóstico com vocês. Lembra que a tia fez aquele diagnóstico que não dava muito certo, que era pelo WhatsApp, né? Aí, vai ser realizado na escola. Ou seja, terça-feira e quarta-feira da próxima semana, vocês necessitam ir à escola. Lógico que vocês têm que ir usando máscara, quem puder levar o seu álcool em gel, certo? A partir das 7 horas da manhã. Eu peço que quem puder comparecer à escola, terça e quarta-feira, vá lá no meu número privado e coloque. Ok. Outra informação também que eu vou precisar de vocês, quem vai necessitar do transporte, né? Vamos supor, quem mora na Lagoinha e vai para a escola Francisco Xavier, é óbvio que precisa de um transporte para chegar até a escola. Então, precisa me dizer no meu privado, é, eu vou à escola, mas preciso de um transporte. Ou então, coloca lá, vou precisar de transporte para ir à escola. Porque aí, eu já pego esse nome, passo para o diretor e ele vai providenciar um transporte para pegar esse aluno, a família, para vir até a escola, certo? Qualquer dúvida, é só me perguntar. A tia vai estar reforçando, está reforçando hoje, que é sábado, vai reforçar na segunda-feira, vai reforçar na terça também. Por favor, não deixe de participar, porque é um diagnóstico muito importante para vocês e para nós também. Porque, possivelmente, a gente vai voltar às aulas setembro, outubro, aí a Secretaria de Educação já quer saber como vocês estão para que a gente parta de um ponto X na aprendizagem, está certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje está na página 19, é do projeto. Certo? Nosso projeto hoje está recheado de conhecimentos muito relevantes para a nossa vida, coisa que a gente não sabia, que vai saber hoje. Muito legal, vamos já ver. Vamos fazer o nome completo, certo? E aqui a gente vai falar sobre a alimentação. A maioria das pessoas podem fazer dois tipos de listas. Uma com os alimentos de que mais gostam e outra com os de que menos gostam. A gente já fez isso nas aulas passadas. Mas existem outras formas de classificar os alimentos. Que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Nesse Guia Alimentar, tem três tipos de alimentos que a gente vai conhecer, certo? Feito pelo Ministério da Saúde, apresenta dez passos simples para alcançar uma alimentação saudável. Entre eles estão, então aqui a gente vai conhecer os três alimentos in natura, minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Eu quero que vocês pensem aí, quais são os alimentos in natura ou minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. A gente tem aí três classificações para ver se essa alimentação é boa, ruim, dá para usar, certo? Só indo, adiantando, né? In natura são aqueles alimentos que não precisa alterar nada para ser consumido, tipo as frutas. Aí os processados, os processados são aqueles que necessitam de alguma coisa, de algum codimento. Se você pegar a cenoura enlatada, ela é processada. Por quê? Porque ele precisa de uma substância para ficar, para durar até a pessoa consumir, até a pessoa ir lá no mercado e comprar. E o ultraprocessado, um que bate o recorde, né? O refrigerante, sorvete, salsicha, carne de lata, certo? Que são os que mais fazem mal à nossa saúde, certo? Aí vamos aqui. Nas recomendações acima, aparecem alimentos in natura, minimamente processados, né? Quer dizer a mesma coisa. Os processados e os ultraprocessados. Ressaltando que, para alcançar uma alimentação saudável, recomenda-se preferir ou limitar alguns e até evitar outros. O que significa cada uma dessas categorias? Converse com seus colegas e desenhe um alimento que pensa corresponder a cada categoria. Para o in natura ou minimamente processado, são aqueles natural ou quase natural, vocês vão desenhar aqui uma coisa, um alimento que vocês acham que na opinião de vocês é natural, certo? Aqui é os processados, aqui entra, a tia já falou, a cenoura enlatada, a sardinha, o pão, o biscoito. E os ultraprocessados, tia, quais são? O sorvete, as balas, os refrigerantes, gelatina, aquele suquinho de pacote, o nescau, a carne de lata, salsicha, tudo entra aqui. E são os alimentos que mais fazem mal à nossa saúde, certo? Vocês vão escolher um e desenhar. Vamos aqui. Agora, veja a definição dada a cada tipo de alimento. A gente vai ver aqui, o que é o alimento in natura? São aqueles obtidos diretamente de plantas, como folhas e frutos, ou de animais, como ovos, leite, e não sofrem nenhuma alteração após serem extraídos da natureza. Vale ressaltar que esse leite aqui tem que ser aquele leite que sai do peito da vaca, não é o de caixinha. Se for o de caixinha, vai ser ultraprocessado. Vamos ver aqui os alimentos minimamente processados. São alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, secagem, fermentação, refrigeração, congelamento, e a processos similares, sem adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. São eles os grãos secos, empacotados ou moídos na forma de farinha, raízes, cortes de carne, resfriados ou congelados, leites, leites pasteurizados e óleos e gorduras. Então aqui o feijão, o arroz, ele é um alimento minimamente processado, que não faz mal à saúde. Vamos para os alimentos processados. Os alimentos processados, produtos fabricados com adição de sal, açúcar, a um alimento in natura ou minimamente processado. Por exemplo, legumes em conserva, entra aqui, frutas em calda, queijos e pães, entra aqui, nos alimentos processados. Alimentos ultraprocessados são os que fazem mais mal à nossa saúde. A fabricação destes alimentos envolve várias etapas e técnicas de processamento. A gente tem aqui, ó, é o caso, por exemplo, do refrigerante, do biscoito recheado, salgadinhos de pacote e macarrões instantâneos. Tem aqui o desenho ao lado para vocês observarem. Esses alimentos ultraprocessados fazem muito mal à saúde. Então vamos à atividade. Vamos descobrir um pouco sobre os hábitos alimentares das pessoas no local onde você vive. Aqui vocês vão fazer com as pessoas de casa, né? Coloca o nome da mamãe, do papai, do irmão ou o seu nome também. E vai escrever. O que é que você comeu no café da manhã, no almoço, no jantar, entre as principais refeições, comida favorita. E vou analisar se as comidas de vocês, o que vocês estão se alimentando, qual a classificação desse alimento. Se é in natura, se é processado, se é minimamente processado ou se é ultraprocessado. Agora, registra as respostas na tabela abaixo. Depois, analise. Os alimentos mais consumidos pelos entrevistados são de que tipo? Vocês vão escrever aí se são in natura, se são processados, minimamente processados ou ultraprocessados. Quais foram as comidas preferidas pelos entrevistados? Aí vocês vão escrever aí. Tipos de alimentos consumidos pelos entrevistados. Algum entrevistado de vocês, que é o pai, a mãe, o tio, a avó, você mesmo, o irmão, uma irmã. Ele falou algum alimento natural? Aí você escreve aqui. Alimentos minimamente processados. Alimentos processados. Alimentos ultraprocessados. E alimentos ultraprocessados. Certo? A gente fica por aqui na página 22. Vocês podem estar resolvendo aí, realizando a pesquisa de vocês e mandando para a tia. Ó, beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.